Sekhmet é a deusa da vingança da mitologia egípcia. Ela é representada como uma mulher com cabeça de leoa. O nome Sekhmet significa apoderosa. Conforme algumas versões, ela seria filha de Ra, o deus Sol. Por isso, ela também é identificada como uma deusa solar. Ra gerou Sekhmet com o objetivo de castigar os homens que se recusavam a obedecer os desígnios dos deuses. A deusa leoa desceu do céu até a terra e começou a aplicar a vingança de Ra sobre os homens. A deusa leoa foi implacável com aqueles que não eram fiéis a Ra. Sekhmet espalhou doenças terríveis e devorava os inimigos do deus Sol. Contudo, a deusa passou a se deliciar com o derramamento de sangue. E a sede de sangue da deusa era tão grande que Sekhmet passou a dirigir sua fúria contra os inocentes. Ra ficou preocupado ao ver que sua filha estava descontrolada. E para aplacar seu desejo por sangue, ele bolou o engodo. Ra ofereceu vinho à deusa leoa. Ela achando que se tratava de sangue, devido a sua coloração, bebeu o vinho de bom grado. A bebida calmou a deusa leoa. E assim o deus Sol conseguiu trazê-la de volta para os céus. Sekhmet também era considerada uma deusa guerreira, defensora do Egito. Os soldados egípcios acreditavam que Sekhmet lutava ao seu lado contra os inimigos do Egito. Após as batalhas sangrentas, os sacerdotes que acompanhavam o exército, celebravam cerimônias de agradecimento à proteção concedida pela deusa leoa. Estas cerimônias também serviam para acalmar a deusa e sinalizar que não era mais necessário derramamento de sangue. Sekhmet também era considerada protetora dos faraós. Ela estava sempre ao lado do soberano, até o dia de sua morte. Quando ela ainda o acompanhava, até a entrada do outro mundo. Quando um vento quente soprava, os egípcios acreditavam que se tratava da respiração da deusa leoa. Assim como a deusa leoa era capaz de gerar doenças para castigar seus inimigos, ela também era capaz de fazer cessar qualquer doença. Por isso, os egípcios suplicavam a Sekhmet para que os curassem. Por este motivo, a deusa também recebia o epípedo de a Senhora da Vida. Na cidade de Memphis, ficava o principal centro de adoração à deusa. No último dia do ano, era celebrado o grande festival em honra à deusa. Esta celebração era acompanhada de muito vinho, pois eles desejavam agradecer Sekhmet e assim evitar a fúria da poderosa deusa da vingança. E aí E aí E aí